Nunca duvide, quem viver verá Vários em crise, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia Quem corre certo não para Aê! Fim da primeira fase E agora o bicho vai pegar Antes da gente chamar a primeira semifinal Vamos agradecer aqui, ó Jansen Mariano de Oliveira Muito obrigado Danilo Marcel F. Franco Aê! Esse cara é meu primo, hein? E aí, Danilo! Saudades, meu irmão Diretamente de Vinhema, Mato Grosso do Sul Saudades, meu primo Te amo, irmão É nóis, Danilo Felipe Gabriel Carvalho Rafael Silveira Diongo Diávio da Fontoura Rafael... Já mandou... O cara tá mandando 10 centavos, parça Mandou outro 9 centavos É isso mesmo, Rafael? Vai gastando de pouquinho em pouquinho É isso o dinheiro Vinícius Carvalho Vasconcelos Tá porra... O Rafael mandou várias na sequência, véi Rodrigo mandou várias na sequência também Rafael Gavino Beyond Gente, vocês estão... Várias pessoas que doaram estão doando de novo Muito obrigado, Mayara Barreto O Rodrigo Dalbelo Costa Aê! O Rodrigo Dalbelo Costa, véi O bichão é zico, o nome dele é um pouco suspeito Mas tudo bem Jonathan Oliveira da Silva Lucas Baldo Tostes, de novo Caraca, a galera tá fazendo tudo de novo Marcelo Augusto Leon Laurente Ah não, esse aqui eu conheço também Doou 4 e 20 É sacaninha, não é? Gosta muito ou não gosta? Família, depois da nossa live Nós vamos fazer uma gancada pro Nezin Hoje vai ser pro Alva? Nezin, eu te amo Mas hoje o gank vai ser pro Alva Mas ó, esse moleque que acabou de doar Ele tá fazendo uma live muito foda Aê, divulga o tweet do Nezin aí, mano Todo mundo seguindo o tweet do Nezin aí Um beijo no coração, meu amor Eduardo Jacques Paim, mais uma vez João G Silva Berner Que a galera tá mandando tudo agora, véi E é isso, galera Vamos pra semifinal, vamos pra semifinal Aê! Quem que vai ser? Winit versus Naui Qual dá pra cá? Oi, oi Ai, ai, ai Best drink Muito obrigado, hein, best drink E aí, Rasta Preparado, pai? Por favor, pegue o microfone Essa batalha vai ser histórica Gente Chegamos ao momento decisivo Na Ui Versus Winit E o Brasil quer saber Quem começa Winit começa Galera, é o seguinte Tem gente perguntando da Ravena A Ravena foi convidada Ela não conseguiu comparecer Problemas pessoais E Possivelmente Ela vai falar o porquê Ela não veio, mano Vai postar um vídeo aí Avisando os fãs Mas a gente só tem essa notícia Não deu pra ela colar E é isso Vamos que vamos Winit versus Naui Winit começa E o bicho vai pegar E o bicho vai pegar Eu quero ver Eu quero ver Sangue Salve, salve, sabotage Mestre Maurinho Um, dois, três, vai No beat do Mauro Matheus Escreveu, não leu o palco meu Cê sabe como é que se faz assim como eu fiz Não faz Por isso é ineficaz na minha frente O canão já foi tão bom Suas ideias são inconscientes Consequentemente eu vejo que o mic tá altão Se der pra abaixar Pra eu bater nesse vacilão Vai ser melhor Sei de cor das rimas que mandarem agora Eu quero ver você Que no entanto não melhora Não melhora Toda minha disciplina O mic baixou Pra acompanhar até o nível da tua rima Não tem problema você falar já do Mauro Mas na batalha eu sou o meteoro Tu que é o dinossauro É o Mauro Veio do canão Me chame de São Jorge Vim matar esse dragão E não tem problema Na batida me armou de barbicha Veio de lacorte Mas eu transformo em lagarticha Eu sou dragão de sangue quente O swing é o que impera Eu te encontro mais pra frente No núcleo da nossa terra Cê sabe que eu habito Meteoro é esquisito É caiu na sua cara E você se tornou marquito Tranquilão Não tem problema Eu vou falando O teu meteoro é da paixão Vai escutar Luan Santana chorando Não tem nem problema Na batida bem mais envolvente Lá no centro mesmo Eu vou virar magma quente O meteoro da paixão Magma quente É o que ele vira Cê é magno irmão É um picolé de 5 libras É então isso que eu te indico Na sessão do improvisado Magma cê é magno Na verdade maquinado Não tem nem problema Tá no mal agora Eu sou libra parceiro Me chame até de cavaleiro de ouro Que arranca o teu couro Antigo igual o Raul Tesouro É pega bola quadrada ou tesouro A bola quadrada tesouro Essa rima indica o ela Bic e eu fico E você já tem cara de Kiko Cê é de libra na balança Eu vejo que tem um engano Dois peso duas medidas Do seu não tá equilibrando Nada a ver agora Cê já perde a linha Eu não sou o Kiko Eu rimo E você que kika na latinha É pra fazer Até o terror das novinha Essa roupinha É pra levar cesta Para a vovozinha Que batalha meus amigos É da hora que os MCs Batalha dando risada Mó diversão Tá ligado O bagulho Tá mó autoastral Que da hora E aí Só se tá faltando vocês Meus amores Vocês aqui pertinho de nós Fala aí a saudade Que tem do público E aí Que isso Meu Deus do céu Eu mal vejo a hora da quarentena Acabado Acho que vai ser batalha A semana inteira Um atrás da outra Vai que vai que vai Porque não é possível Tem que voltar logo Volta logo senhor Pelo amor de Deus Não aguento mais Presidente Pau no toba E do caralho Mano Cê é louco Mano Fala nada Pra ser arrombado Aê Um minutinho Pra vocês Votarem aí Winit Atacou Naui Respondeu Vamos que vamos E aí DJ Cê 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 precisa fazer uma estreia Com nós Na BDA de público Né véi Não é não pai Só tá faltando isso Quem quer BDA Há cinco anos Especial de trio Com o público Mano Eu tô mano Orando Pra que saia tudo certinho Pra gente Aglomerar de novo Né Abraçar Tirar foto com os fãs Ai Aquela gritaria Aquela putaria Ai caralho Mano De verdade Um a zero Naui Terminou Começa Rastafari Yau Salve salve Batalha da aldeia Winit Monstra Batalha bate e volta E os MC vão se enfrentar Ei Papapapapá Ei Papapapapá A batalha bate e volta E os MC vão se enfrentar Ei Papapapapá Ei Papapapapá Ei Papapapapá Tá ligado que eu já vim vou falar Papapapá Tô de pokebola Vim pegar o ratatá Que na minha frente parceiro É esse MC Divulga o Winit Mas eu que paro o tempo Como se fosse a Trinity O Neo A desviando das bala Principalmente Das merda que tu fala É E é o Winit O vulgo do MC O pior que eu ouvi Tá ligado vagabundo Que eu nem vim Aguentar o seu tititi Ratatatá Mato o ratatá Mas agora o Império é de lei Ou o Snorlax Como cê tá? Parece que começou Toma o Wii Sai bassaia da minha frente Gente Como é que pode na Wii? Cê não é o Grock Toma essa rock Vai Desviando dessa aqui Porque no caso No fritmato E o ultimato Eu fiz agora Vê se aprende a rima no trap Cê dá um nem molho Vê se melhora Sabe que agora faltou mais uma Então a suma Seu rap é tipo pluma Assoprei e saiu da minha frente Não sou Snorlax Irmão Cê vai ficar sempre a ver na view Tá doidão de Antrax Snow Pois eu te mato a sangue frio E você até Dançando o Harlem Shake Jogo minhas bolas pro alto E você equilibra Porque tu é o Snowflake Eu sou o Snowflake Não irmão Cê sabe que não pegou Cê é Snow Tipo os sucrilhos Que eu consumi Mas e aí No seu free O Enity te amassou Já que é Kellogg's Nem o Tigre Vai te salvar daqui Ah E não tem nem problema Ah Eu sei que a burguesia já fede É o Tigrão Que veio matar Que esse leãozinho Do Proherde Ah que beleza Carta sobre a mesa Na UZER explica com a clareza É o Tigrão E esse é o Winnie A gente tá doida pra até virar tigresa Vis proherde Não sou uma tigresa Fumou uma planta Mas cê sabe Não adianta Como é que a gente faz Diga não as drogas Disse não as drogas Porra Bob Você trouxe o Naui Aí já é droga demais Droga demais Igual sua música É irmão Que eu vou falar Deu pra entender Pelo visto Não vou me entorpecer Com o seu CD Sou um DVD Tá ligado Vagabundo mesmo Pra ser o que na UZERA Nunca toma É o Homem Bomba Eu sou uma droga Pois minha música dá lombra Se ouviu minha música E achou uma droga Já estou lisonjeado Você tem uma música Só que eu nem sabia Perdão por não ter escutado Então é isso que eu vim dizer pra ti Sabe como é que eu faço meu free Não tem CD Porque não existe CD Agora só a minha mixtape Vamos Importante é se divertir Segundo round Muito bom Na UZERA atacou O INIT respondeu Que vibe ladrão Que vibe Que continue assim Mano Aí Satisfação Você de casa Participe da votação Um minutinho E que Todo mundo aí Mano Que está participando Da doação Muito obrigado Hoje O MC vai levar Uma bolada pra casa Certo? Bolada em dinheiro Não é aquela bolada Que vocês veem Tem que explicar, né? Tem que explicar, né? Não é aqueles caras Que vão assim Olha aquela bolada lá É foda, mano Mas é isso, família Hoje O Dindin Vai estar no bolso do campeão Graças a todos vocês Que estão doando Muito obrigado, mano Daqui a pouco Eu vou agradecer Todo mundo Que está fazendo a doação E é terceiro round Nessa bodega Quem começa? O Ennit começa Dois versos Quatro vezes DJ do França Sorga braba Aí Ó Faz a pose Olha o flash Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata-se cara no trap Mata no trap Um bebe ou raga Sabe uma praga Você não é Pois você sabe Aquilo que eu trago Você não traz Não tem a fé Na Ui Aqui quer mandar Mas não sabe fazer flow A Ui Me te te matar Trimiti Não me acertou Tranquilão Vou na sessão Sem confusão Que vim mandar Vim participar O hip hop nunca teve patrão Tranquilão Você quer falar Do reggae pra ser até do hagar Mas o now e a luz e a minha chama Sempre conduz e cê não vai apagar Hip hop não tem patrão Você está usando o op E o code até não tem patrão Mas hoje eu sou o meu próprio Então note Como faz um flow Como marca gol Você sabe como é O Winit já explicou Tranquilão Na batida Que beleza Engraçado Essa é o Winit Vai ser demitida Da própria empresa Tá ligado? Olha que beleza Vagabundo Pazeru Que eu tô na dor Empresa Você é a presa E eu sou o caçador Você é o caçador Da onde? Aonde se esconde? Cadê sua flecha? A minha empresa faliu Comprei minha empresa Porque não dei brecha Fiz outra empresa Não te contratei Na verdade Agora vai ser rotineiro Na UFC não tem cara de MC Te contratem como servente de pedreiro Não tem problema Vou na situação Fazendo improvisação Porque MC na aparência Nem cara pra ser MC Sempre foi coração Tá ligado? Tão em casa Tipo um foguete Até na NASA Você tem várias empresas E assim você Sujou o seu nome no Serasa MC é coração No Serasa sujei não Mas agora eu te digo Como é que isso se faz Eu tirei o seu coração Acabou sua razão Rima você não tem mais Paz Morra Agora sabe então corra Que eu sou Jordan Pili De Jordan no pé Você sabe que é o Winit Que fez o drible Nesse vanda Ele quer tirar meu coração Isso é o diabo Fazendo isso acontecer Somida que tá exorcidado O sangue de Jesus tem poder Tá ligado? É Pode crer O Winit tá aqui Que nome é esse? Deve ser o barulho Que o soco faz Quando o peida pros MC Máximo respeito Que batalha insana Eu fecho os olhos Eu tô de olho fechado Eu tô com o clima Não dá pra ver Mas mano Eu imagino aquela praça Assim ó Tá ligado? Aquele som Estrindente Que entra na mente Aquele bagulho Coração batendo Esse som é aqui Bob? Nossa Solta de novo Solta de novo É véi É isso mesmo É isso mesmo Que saudade Mas tá mais perto Do que longe Foi o que você falou pra mim Tá mais perto Do que longe É isso mesmo Tá chegando Tá chegando esse momento Não vimos a hora E aí gente A votação tá rolando É tudo no nome de vocês Quem será o primeiro finalista Dessa noite? Winit que atacou Ou Naui que respondeu? Eis a questão É porque não dá pra ver Antes a gente Antes a gente deixava o monitor Dava pra todo mundo acompanhar Os votos Agora É ansiedade Essa é tipo paredão Tá disputado gente? Como que tá as votações aí? Três votos de diferença? Meu pai amado Naui Finalista por três Votos de diferença Parabéns Winit Valeu demais Que batalha Que batalha Você tá entendendo Por que que eu falo Que é importante Sua participação? Nunca duvide Quem viver verá Vários em crise Sem medo de errar Fé em Deus Fé em nós Fé em diária Quem corre certo não para Pega a visão Desmaloca Moleque na fita Sempre desenrola Já perdeu o medo Não pediu a rir Agora me lembro De todas as marolas A vida é escola No mundo da...